A UFSM está em processo eleitoral para a escolha do novo reitor e vice-reitor e vai realizar uma pesquisa de opinião no dia 24 de junho, das 7 horas da manhã às 10 da noite. A comissão especial tornou público que para a pesquisa houve a homologação de uma chapa escrita, formada pelos professores Luciano Schuch, Marta Boirer Adame e Cristina Wayne Nogueira. A participação na pesquisa será de forma eletrônica e poderão opinar docentes, professores substitutos, técnico-administrativos em educação, estudantes regularmente matriculados em 2021 e docentes e tais aposentados. Para participar, é importante estar com seu e-mail atualizado no portal do aluno ou portal do usuário até o dia 10 de junho. Após ouvir a opinião da comunidade sobre as chapas inscritas, a eleição passa para uma nova etapa, na qual será necessário que os candidatos que almejam integrar a lista tríplice façam uma nova inscrição individual para concorrer no processo de escolha dos conselhos superiores. Depósito do resultado da pesquisa de opinião, os conselheiros poderão utilizá-lo para balizar seus votos. Ao final do processo, os três mais votados integram a lista tríplice para reitor, que é encaminhada ao governo federal para nomeação. ufsm.br barra reitoria barra conselhos traços superiores barra editais ou pelo e-mail comissão.especial arroba ufsm.br e até a próxima! Música 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 Música